Em primeiro lugar quero agradecer a todos os inscritos, o canal está crescendo muito rápido, um abração a todos. Um inscrito me fez uma pergunta, eu achei que valia muito a pena, eu respondi para ele e achei que valia a pena eu gravar um vídeo, então vamos lá. Eu estou na dúvida se eu compro o SXOS, que é apenas o sistema operacional, que na verdade eles vão mandar uma licença por e-mail, seria um código alfanumérico para você inserir no seu sistema operacional, que você vai baixar no site da Team Executor, e com isso ele é ativado e exclusivo para o seu console. E daí ele me perguntou, poxa, mas se eu comprar o kit que vem ao dongo, que é uma pecinha, para eu não precisar usar o cabo USB tipo C, o PC ou um celular, e se essa pecinha estragar, eu não vou perder minha licença, eu também não vou ter como fazer uma cópia, e daí eu respondi para ele o seguinte, na verdade é o seguinte, quando você compra tanto o sistema operacional, ele te manda um código, letras e números pelo e-mail, quando você compra o kit completo, que vem com a peça física, mais o DIG, que é aquela pecinha que é usada na direita para dar o curto, ele também vem uma licença dentro dele, só que é um código que você não precisa digitar, que ele vai ser inserido automaticamente. Então, você tem duas formas de fazer a ativação do seu software, do seu sistema operacional que provê o desbloqueio. Uma é você conectando o seu switch online, eu não recomendo essa forma, tem gente fazendo de boa, mas pode ser que uma hora a Nintendo pegue de banimento. Então você conecta o seu switch online, se você está usando o dongo, o kit, você não precisa fazer nada, ele já insere a licença no seu sistema operacional, vincula ao seu console e cria um arquivinho chamado licença.dat, na memória interna do seu, desculpe, na memória do seu cartão micro SD. Aí eu quero copiar essa licença para não perder, como é que eu faço? Tira o cartão micro SD, põe no adaptador, liga no computador, salva no computador, salva no e-mail, é um arquivinho muito pequenininho, e se você comprar um outro cartão e você quiser ter dois, três cartões com jogos, você só põe esse arquivo nos três cartões. Desligou o teu console. Põe o cartãozinho lá, cada um deles tem esse arquivo licença.dat, vai funcionar. Puxa, então eu posso ter várias licenças? Pode, só que ela só vai funcionar no teu console. Se você vender teu console, não adianta você guardar esse arquivo para você usar no teu próximo. Não, venda já com esse arquivo e tudo, porque ele é exclusivo para o teu console. Estragou o teu console, pegou um outro novo, você vai ter que pagar de novo para fazer o desbloqueio. E o outro jeito é como? Você não quer usar online, que é o que eu recomendo. Quando você compra o sistema profissional, quando você executa a primeira vez o desbloqueio, o seu Nintendo Switch vai criar um arquivo chamado licença-request.dat dentro do seu cartão microSD. Se você está usando o dongle, o kit, e quando você também faz o desbloqueio a primeira vez, ele também vai criar um arquivo chamado licença-request.dat no teu cartão microSD. Então os dois são iguais. A diferença é que quando você tira o cartão microSD, conecta no adaptador, e põe no computador para ir no site da Team Executor, para fazer realmente a ativação, Então esse arquivo eu já contei o que? Já contei o código, o número de série do teu console, para que você consiga fazer, ou um vínculo, não sei qual vínculo que eles usam, para você fazer essa ativação da sua licença exclusiva para o teu console. Então se você usou lá o sistema, ou você comprou o código por e-mail, quando você vai no site e acha o teu arquivinho, ele vai abrir uma janelinha pedindo para você digitar o código. Se você comprou o kit, o SX Pro, quando você acha esse arquivo, ele não pede para você digitar nada, ele já dá lá a licença ativada com sucesso. Então tanto comprando o sistema apenas, ou o kit, dá na mesma. Num você vai receber um código por e-mail, e no outro você não precisa digitar o código, porque ele já está dentro do dongo. Assim que você utiliza o dongo, e você ativa o código que tem dentro dele, esse código é inutilizado, você poderia pegar o dongo e jogar fora. Lógico que você não vai fazer isso, porque você vai utilizá-lo toda vez que você der um power-off. Então para não precisar ficar ligando no cabo, ligando no PC, ou ligando no celular, que eu não sei ainda como é que faz. Você usa a pecinha, que ela é muito prática. Poxa, e se eu quiser desbloquear o videogame do amigo meu, daí não dá para usar o kit, o dongo? Dá sim. Só que a diferença é que você vai fazer exatamente igual. Só que quando chegar na hora de ativar, ele não vai ativar direto, porque você já usou uma vez essa licença. Ele vai abrir um espaço, um retângulo, e vai pedir para você digitar, seja no console ou seja no site. Daí o seu amigo vai comprar apenas o SXOS, vai receber um código por e-mail, e ele vai digitar esse código usando a tua peça. Então não se preocupe se você comprar o kit, se acontecer alguma coisa e estragar essa pecinha, que você vai perder o seu desbloqueio e tal. Não, você só vai perder a peça. A peça é muito simples, ela não usa nem bateria. Ela usa, eu não sei, eu não entendo direito de eletrônica, mas ela usa acho que uns capacitores, eu sei que eu uso alguma coisa que retenha energia. Então não tem nem como a bateria viciar e você perder. Então teoricamente não é para estragar, não sei que você derrube no chão e pise em cima ainda. Então o SXOS é muito bom, mas olha, eu recomendo você comprar o Pro. Como vem aqui do próprio Brasil, e eu vejo que está muito rápido a entrega, vocês viram, eu comprei dia 3, o meu já está no correio, foi posto correio acho que dia 15, 16, eu acho que semana que vem eu já estou recebendo. Pô, está uma coisa muito rápida. Se vier esse da China, eu acho complicado, porque a gente tem pressa. Então tanto o sistema quanto o kit é a mesma coisa, em relação à segurança. Você vai ser criado um arquivo request-license.dat dentro do cartão microSD, e com esse arquivo você pode desbloquear direto dentro do console, se for ligar na internet, você não vai nem ver, acho que nem ver a mensagem de ativação, ele já fica lá desbloqueado, ativado, reconhecido certinho. E se você usar no computador, independente de qual você use, vai ser a mesma coisa. Você vai no site da Team Executor, você vai procurar esse arquivinho que foi criado dentro do seu cartão microSD, só que num você digita o que você recebeu no e-mail, no outro não precisa. Quer usar o kit de novo? Sem problema. A pessoa compra a licença, e na hora de fazer o processo, ele vai pedir, sendo no console ou no site, ele vai pedir para digitar aquele código, você digita e pronto. Eu gostei muito de ter comprado com a pecinha, ela não chegou ainda, quando chegar eu mostro para vocês, mas por tudo que eu vi já em vários canais, espanhóis, ingleses, americanos, eu vi que vale muito a pena. E como eu vi que é uma coisa rápida, ágil, eu gostei bastante. Isso aí então, um abração a todos.